Hã, 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 hã É a pauta e nobete que mexe pra mim Esquenta o presente, a novinha série Que colocou nesse japa pra gente Aparece, velho? Aparece, velho? Vai, vai com o bombom, tão, tão Vem com o bombom, tão, tão, tão Vai mexe com o bombom, tão, tão Vem com o bombom, tão, tão, tão Vai mexe com o bombom, tão, tão, tão Vem com o bombom, tão, 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 tão Música Música Música